Hoje o dia vai ser muito movimentado, porque nós estamos aqui em liquidação e eu vou vender muitas plantas. Ai, já consegui cuidar de todas as plantas que estão lá dentro e agora está tudo arrumadinho para receber os visitantes. Olá, seja bem-vinda! O que você vai querer hoje? Ah, que cachorro lindinho! Eu estou organizando três festas. Quero comprar 575 vasos de flores vermelhas e 925 vasos com plantas verdes. Que legal! Quantos vasos eu vou levar? Meu Deus! Como vou dar esta resposta? Se fossem dois vasos de flores e três vasos de plantas, seria fácil. Só somar 2 mais 3, que é igual a 5. Mas como é que eu vou somar 575 com 925? Opa! Tem alguém me ligando. Muito simples fazer este cálculo. Vamos pensar. Começando com um exemplo simples. Eu tenho 5 peras, 12 maçãs, 7 bananas e 3 abacaxis, colocando todas no carrinho. Quantas frutas eu terei? Posso resolver de duas formas. Ir contando ao adicionar as frutas no carrinho. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E chegar a 27 frutas. Ou de um jeito mais rápido e divertido. Lembra do sistema de numeração decimal? Temos a unidade. E a cada 10 unidades formamos a dezena. A cada 10 dezenas uma centena e a cada 10 centenas uma unidade do milhar. Mas, por que preciso saber isto? Para montar a continha de somar. Tenho 5 unidades de pera, 12 unidades de maçã, 7 unidades de banana e 3 unidades de abacaxi. Quantas frutas no total? Vamos começar somando as peras e as maçãs. 5 adicionado de 12. Lembre-se que 12 é uma dezena e 2 unidades. Por isto colocamos o 2 embaixo do 5, para ficar unidade embaixo da unidade. Vamos somar as unidades. 5 mais 2 é igual a 7. Na dezena, só temos 1, então repetimos. Assim, 5 mais 12 é igual a 17. Já temos 17 frutas. Adicionando 7 bananas teremos quantas frutas? É só fazer a nova continha de somar. Inicialmente as unidades 7 mais 7 é igual a 14. Vamos lembrar que 14 é uma dezena e 4 unidades, assim vou colocar uma dezena ao lado da dezena existente. Agora tem 1 mais 1, logo duas dezenas. Assim, 17 mais 7 é igual a 24. Agora só falta adicionar as 3 unidades de abacaxi. Começando pelas unidades 4 mais 3 é igual a 7. Repetindo a dezena, 2. Finalizando 24 mais 3 é igual a 27. Viu como é fácil? Não precisa ter superpoderes. Quer tentar? Valeu! Entendi tudo. Vou fazer a conta agora. 925 tem 5 unidades, 2 dezenas e 9 centenas. 575 tem 5 unidades, 7 dezenas e 5 centenas. Agora é só montar a continha de somar. 925 mais 575. Começamos pelas unidades. 5 mais 5 é igual a 10. Então eu coloco 1 ao lado da colunazinha de dezenas. Agora vamos somar as dezenas. 1 mais 2 é igual a 3. 3 mais 7 é igual a 10. Também coloco 1 ao lado da coluna das centenas. Finalizando, vamos para a coluna das centenas. 1 mais 9 é igual a 10. 10 mais 5 é igual a 15. 1.500 é o resultado final desta soma. Entre 925 e 575. Você irá levar 1.500 vasos. Posso ir lá separar? Pode sim. Eu fico esperando lá em casa. Muito obrigada! Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti